Pessoal, essa planta é lindíssima, é a Peperomia melancia. Olha que bonita, ela tem todo um desenho de melancia, por isso que ela tem esse nome. Eu tenho duas muito lindas, eu queria mostrar para vocês aqui a beleza delas e incentivar o cultivo dessas plantas. Vale a pena. São plantas de sombra dentro de casa, que valorizam um cantinho, algum lugar em tua casa. A única coisa é que elas precisam ficar em sombra e claridade dentro da casa. Ela não pode tomar sol. Então fica mais uma dica aí de uma planta lindíssima, a Peperomia melancia. Um abraço a todos, Deus abençoe.